Olá pessoal, seja mais bem-vindo a um vídeo do canal Eu Sou Engenheiro e Agora. E hoje pessoal, eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar em home office, eu tenho muita gente que está estudando e percebi que precisava comprar um notebook. Porque o meu já não estava aguentando para as coisas que eu venho fazendo em casa e é bem diferente dos computadores de mesa que a gente tem lá na Xpatch. O que acontece? Com isso eu vi que os notebooks que eu ia precisar comprar e comecei a pesquisar. Quem me conhece sabe que eu pesquiso bastante preço, porque eu não odeio saber que eu paguei algo caro e depois ficou barato. Mas o que eu percebi? Com esse dólar alto de quase 6 reais, eu percebi que eu ia precisar de comprar um notebook independente do preço. se os preços tinham ficado um pouco mais salgadinhos. Aí o que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um notebook? Eu precisava de um notebook I5, pelo menos acima, o Ryzen 5, 8 GB de RAM e uma placa de vídeo pelo menos integrada. Ah Felipe, mas por que você não botou SSD? Então pessoal, eu considerei computadores que possam instalar aquela memória SSD M2, que é a mais moderna, se vocês conhecem. Olha, tem até 240 GB de RAM e você instala depois mais fácil e mantém o seu HD normal. Então foi isso. Foi isso porque é a configuração que eu considero mínima para um engenheiro. Acima de 5, 8 GB de RAM e placa de vídeo integrada. Vamos lá começar pelos modelos que eu encontrei. Eu encontrei o da Lenovo, que é o IdeaPad S45, um i5, 8 GB de RAM, tela de 15, placa gráfica integrada, 620 UHD. Aí ele é bem bonitinho, esse modelo aqui eu tenho lá no escritório, um para trabalho dele. E ele aguenta bem o tranco mesmo, a bateria dura bastante e é um Lenovo. O preço dele está R$ 3.899. Aí nós encontramos também um Dell. Pessoal, olha que interessante o Dell, ele é a mesma configuração do Lenovo. Ele é um pouco mais caro por ser Dell, entendeu? E é Linux, ou seja, vai ter que chegar, vai ter que formatar. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Eu acho que a diferença está na tela. Deixa eu ver se eu acho tela. Eu não achei não, mas eu acho que a diferença é a tela. Porque a tela lá de 1 é de LED. É por isso que é mais cara. Então, mesmo o computador aí, quem quer beleza. Todo branquinho, bonitinho, entendeu? É um computador muito legal. O outro Lenovo que eu encontrei, ele já vem com a placa de vídeo dedicada. Que é um MX11 com 2GB de DDR5, GDDR5. Ele é um computador mais robusto para trabalho, para empresa. Ele tem... Se reparar, a Lenovo faz tudo igual, igual a Dell, né? Se reparar, não tem beleza, é a mesma coisa. Você não sabe qual que é cada um. É um computador bem vendido. Se vocês repararem, eu só peguei computador bem avaliado também, para não ficar passando perrengue. Porque eu não quero passar perrengue, né? Vamos ver esses vendedores. Olha aí. Olha que interessante. Eu coloquei na lista e já acabou. Ver duas opções de compra. Olha. Acabou hoje. Ai, ai. Mas aí eu acho que surgiu um i7 aqui. Ah, tá. Aqui, olha. i7. Melhor ainda. Surgiu um i7 e... Tá bem menor. Mesma coisa com a dedicada. Vamos para agora... O que acontece? Aí, começou já a ir para a linha Gamer. Você tem aqui notebook de 6.400 reais, que já é um puta computador agora. i5, 8GB de RAM, 512, uma placa de vídeo GTX 1650. E por último, tem essa pecinha rara aqui de 2.500, para quem quer só um computadorzinho para estudar. Pessoal, esse vídeo era só para contar para vocês. Vamos ver se eu deixei passar algum. Lenovo, melhor custo-benefício. Delge 3. Que der a página 5, 8GB em Tera. É isso mesmo. Tinha dois Inspiron. Esse daí. Aqui, olha. Tem esse... Tem outro Delo aqui, que eu não tinha aberto. Que já tem placa de vídeo também. Um AMD. 4.200. O que você tira desse vídeo, pessoal? Computador com... Computador com placa de vídeo dedicada. Que não seja integrada. Você vai tirar mais de 4.000 do bolso. Não tem como, pessoal. Ah, Felipe. Eu achava 2.500, 2.700. Quem precisa comprar, agora não tem jeito mais de fugir. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu não sou youtuber de comentários de computador. Mas eu achei bem interessante. Ah, e não esquecendo. Os links dos notebooks estão tudo aqui embaixo. Para vocês olharem. E poder ver se gostam ou não. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.